Nossa repórter Mirim novamente vem nos mostrar a cultura gaúcha. E dessa vez irá apresentar um espetáculo de dança da Anitta Garibaldi. Manu faz parte do Eleco juntamente com mais 27 alunas da Escola Conde de Afonso Celso de Bom Jesus. É com você, Manu! E aí, Rodrigo Oliver e toda a RedeTV. Diretamente de Bom Jesus e o Grande do Sul, hoje eu iria apresentar um lindo espetáculo da Anitta Garibaldi. Eu, juntamente com 27 alunas do 5º ao 9º ano, sob a coordenação da professora Luane Varela da Escola Conde de Afonso Celso. Quem era a serra Garibaldi para que pudesse amá-la? Envolvê-la no meu pala, numa tertulia no leão. Depois, morrendo e ouvindo, te mira a espada e partindo já a caminho do céu. Que o teu exemplo não seja nas campelhadas da vida. Uma aurora revestida por um novo amanhecer, onde o valor, o atavismo, reacendam o nosso civismo para o Brasil não morrer. E aí, Rodrigo Oliver e a gente se lembrou. Amém. 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 Eu espero que vocês tenham gostado deste lindo espetáculo.